Boa tarde Solange, boa tarde Lucas e um boa tarde especial a você nosso amigo que nos acompanha aí na tela da Band. Hoje nós estamos com a Patrícia, nós estamos chegando aqui na financeira MC Sante. A Patrícia comprou um carro, um veículo do Cato, dessa financeira, e esse veículo tem dado constantes problemas para ela. Ela tem falado constantemente com o Adriano, que é a pessoa da financeira que vendeu o carro. O problema não tem sido resolvido e hoje você vai acompanhar esse caso aqui na tela da Band. Já quebrou várias coisas, a caixa de direção foi feita, foi feita a suspensão toda agora, tem que trocar todas as borrachas das portas, as portas lateral e traseira. Elas tem que arrumar também, que elas não fecham, já troquei uns pininhos que tem ali que segura a porta, agora tem que trocar as fechaduras. Agora nós acabamos de sair aqui da financeira MC Sante com a Patrícia. Infelizmente foi proibido que nós gravássemos a reunião. Eu lamento isso porque acredito que toda reunião que é gravada fica mais claro e a empresa, se a empresa não tivesse nada a esconder, teria nos permitido gravar a reunião. Mas acredito que está caminhando para um acordo porque nós viemos aqui. Infelizmente não nos receberam muito bem, mas estão tentando resolver o problema. Eu acho que agora vai resolver o problema, pelo menos eu espero. Eles vão sair comigo, vão na mecânica comigo para ver o que está acontecendo com o carro, eles estão dispostos a arrumar. Mas vamos ver até quando vai. E eu queria deixar bem claro a você que nos acompanha na tela da Band, que a garantia de carro não é, essa garantia que dizem de 90 dias, não é só para motor e câmbio. A garantia é para o carro completo, principalmente para vícios ocultos. Infelizmente quando você compra um carro e ele tem um vício, esse vício também é garantido. Um defeito que você não consegue observar é a Olunu, como era o caso aqui da Patrícia. A Patrícia irá sair daqui agora, irá até a oficina verificar junto com os responsáveis da empresa, para tentar resolver o problema desse carro. E se não for resolvido, nós iremos voltar aqui e cobrar o direito dela como consumidora. E se você também quer justiça, envie o teu e-mail para cristiano.com.br